Você está diante de uma pessoa que acha que ingeriu alguma substância tóxica ou mesmo tomou muitos comprimidos de um remédio forte? Você sabe o que fazer? É isso que chamamos de intoxicação. O primeiro passo é reconhecer o problema. O que a pessoa vai sentir depende do tipo e da dose da substância utilizada. Os sintomas de intoxicação são confusão mental que acontece de forma aguda, ou seja, de repente, rebaixamento do nível de consciência. A pessoa passa a ficar mais sonolenta, muitas vezes não respondendo mais quando a chamam. Alterações na respiração, que podem ser tanto respiração rápida quanto devagar, ou até mesmo respiração ruidosa. Salivação excessiva, convulsões, desmaios e até parada cardiorrespiratória. E nessa situação, o que deve se fazer? Primeiro, chamar por ajuda, ligando para o serviço de emergência ou para a ambulância. Mantenha a pessoa em ambiente calmo, sentada ou deitada de lado, para que se evite a aspiração em caso de vômitos. Procurar por vasilhames, embalagens, produtos ou cartelas de medicamentos que podem ser a causa da intoxicação e levar junto da vítima para o hospital. Observar sempre o nível de consciência e a respiração. Se deixar de respirar, iniciar a reanimação cardiopulmonar. Para saber como se faz, clique aqui. E o que não se deve fazer? Não oferecer água ou alimentos, não provocar os vômitos e não dar nenhuma espécie de antídoto ou remédios caseiros. Mantenha calma e siga essas orientações. Isso pode salvar vidas. Música Eu sou a doutora Jaqueline Giovanetti, médica intensivista. As orientações que eu falei aqui seguem o protocolo do ACLS. Se quiser saber mais informações de urgências, clique aqui. Não se esqueça de se inscrever no Doutor Ajuda clicando aqui. Música